Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, são formados números de 3 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. A probabilidade dele ser divisível por 5 é... Vamos lá, pessoal. Você que adora fórmula, né? Memorizar as fórmulas. Qual é a formulazinha conhecida da probabilidade? Casos favoráveis sobre casos o quê? Possíveis. É a parte do total. Então, casos possíveis. Quais seriam os meus casos possíveis, pessoal? Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com esses elementos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com esses elementos? Princípio fundamental da contagem, não é isso? Para essa posição, eu teria o quê? 5 possibilidades. Para essa, 4 e para essa, 3. Porque eu não posso repetir. Multiplicando os caras, eu teria 60 números de 3 algarismos. Sim ou não? Esses seriam os casos possíveis. O total de casos. Agora, casos favoráveis. Casos favoráveis seria a pergunta. Eu quero, desses 60, apenas os que são divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, pessoal, tem que terminar em 0 ou 5. Como não tem 0 aqui, eu vou olhar para o 5. Então, o final tem que ser 5, obrigatoriamente. Então, para essa posição, eu tenho uma possibilidade. Eu trabalho agora com possibilidades. Beleza? Então, aqui não são 5 possibilidades. Aqui é o algarismo 5, que representa uma possibilidade. Agora, para as outras posições, eu poderia usar qualquer um. Menos o 5. Por que menos o 5? Porque os algarismos são distintos. Eu não posso repetir. Então, para essa posição aqui, eu não tenho mais 5 possibilidades. Para essa posição, eu tenho 4. Consequentemente, para essa, eu teria o quê? 3. Multiplicando as possibilidades, teríamos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então, probabilidade desse evento ser divisível por 5, seria 12 sessenta avos. Simplificando os caras, vou simplificar aqui por 12. Vai dar 1, 5. Questãozinha bem legal, bem interessante. Gabarito, letra Charlie. Obrigado. 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 Obrigado.